Olá, personal! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso, nesse módulo estudando sobre avaliação da força muscular. Nesse vídeo, eu quero te mostrar uma estratégia bem interessante de otimização das suas estratégias de avaliação. Como você viu nesse curso, diversos testes que nós aplicamos, mostrando sempre a importância de entender o seu teste na teoria e, claro, aplicando isso na realidade prática. Então, você viu testes de força máxima, testes de potência, testes de força de resistência, entre tantos outros que nós mostramos. Esse vídeo, você lembra? Eu mostrei esse vídeo para você de uma aplicação que nós fizemos como uma aluna do sexo feminino, em que nós avaliamos a força máxima indireta. A gente fez o teste de um RM indireto, que inclusive está lá ainda, a barra com os pesos. Fizemos outros testes, a gente fez o teste de resistência também. E um dos testes que nós aplicamos foi o teste de potência, foi o teste de índice de fadiga. Como você acompanhou, o teste de índice de fadiga é um teste que visa avaliar a potência muscular. E esse teste é muito simples. Você escolhe 4 a 6 séries até a falha com 10 a 15 segundos de intervalo. E, claro, o exercício pode ser qualquer um, escolha um exercício que seja da rotina do aluno. E aqui, nesse caso, bem interessante, nós fizemos um teste na rosca bíceps. Nós fizemos o teste na rosca direta. Ou seja, como você viu, nós colocamos a aluna para aquecer, até porque ela já tinha feito outros testes também no dia. E, nesse dia, nós selecionamos em torno de 30, 33% do peso corporal da aluna. Ou seja, nesse dia, ela tinha 68,3 kg de massa corporal total. Juntando massa muscular, massa de gordura, enfim, peso de balança. E aí, o que a gente fez também? Colocamos um peso que fosse relativo à sua massa corporal. Nesse caso, a gente escolheu um terço do peso. Nós vamos colocar ali, 7 kg cada lado, mais os 7 kg da barra, totalizando em torno de 21 kg. E a gente explicou isso para vocês. Mas onde é que a gente quer chegar com isso? Olha só, aqui, na verdade, a gente estava fazendo o teste de potência. Nós estávamos avaliando a potência da aluna, o despêndio energético, a fadiga e assim por diante. Só que nós podemos potencializar o uso das avaliações. Ou seja, nós podemos usar dados desse teste para outros testes. Como assim? Olha só, se nós pensarmos no teste de força máxima indireta, o teste de 1RM indireto, o que a literatura diz? Que o aluno, depois de aquecer, deve fazer uma quantidade de repetições até a falha com um peso que permita o aluno ficar em torno de 4 a 10 repetições, 4 a 12 repetições no máximo. E com isso, você pode utilizar uma equação de estimativa para poder identificar de forma indireta uma repetição para aquele aluno ou aquela aluna. O que nós fizemos, então, nesse caso? Além do teste de 1RM no supino que nós fizemos, teste de resistência, conforme eu falei, e o teste de potência, analisando a fadiga, nós deixamos os dados no final do vídeo para você observar. O que é interessante também, nós podemos usar o número de repetições que a aluna fez para poder calcular o RM indireto, como se ela simplesmente tivesse feito aquela série ali. Então, ela não teve que fazer uma quantidade de séries com pouco tempo de intervalo para poder testar a potência, mas aqueles dados iniciais nós já usamos para jogar em uma equação de estimativa. ou, no caso aqui dos nossos trabalhos, nós colocamos lá naquela planilha que eu te mostrei para poder identificar com um pouco mais de precisão, um pouco mais de clareza, uma repetição, o peso para uma repetição. Então, aqui nesse caso, eu estou explicando para ela o procedimento, ela vai fazer uma quantidade de repetições até a falha. Nós escolhemos em torno de um terço do peso corporal. Então, ela vai fazer uma quantidade até a falha. Vamos acompanhar juntos aqui. Olha só, ela posicionou e fez lá. Vai posicionar direitinho, ela vai pedir para arrumar. E aí, a gente começa, de fato, o teste, mantendo sempre a postura corporal. 2 repetições, 3 repetições, 4, 5, mesmo com um terço do peso, 6 repetições, ela começa a ter um ponto de fadiga importante, 7, 8, 9 repetições, ela está com uma certa qualidade e agora ela consegue completar 10 e não vem. Não vem, não vem, não vem, não vem. Não vem uma décima primeira repetição. E aqui, veja o seguinte, nós estamos aplicando o protocolo de índice de fadiga, mas eu posso utilizar essas informações para calcular o RM dela, para poder, inclusive, classificar a força relativa dos flexores de cotovelo, porque esse teste tem uma tabela de classificação. Esse teste tem lá masculino e feminino, só que a limitação é que não tem a idade do participante, não tem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar esse peso movido aqui e vou colocar na planilha. Vamos fazer juntos isso aqui, então. Vou colocar aqui a planilha, olha só que bacana. E deixa eu tirar agora a aula daqui. Bom, agora estou certinho aqui já, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar os dados da primeira série do teste de índice de fadiga e colocar aqui e identificar a força relativa da nossa aluna. Olha só que massa. Então, eu vou simplesmente colocar aqui 21 quilos, que foi o peso movido, certo? 21 quilogramas. E vou colocar a quantidade de repetições que a nossa aluna fez até a falha. Então, aquela primeira parte a gente usa para identificar o RM. E claro, por consequência, a gente vai prosseguir no teste para poder chegar ao índice de fadiga. E eu vou colocar aqui as 10 repetições que ela fez até a falha. Olha que massa. Então, eu posso também analisar a força máxima da minha aluna dos flexores de cotovelo. E aqui, o que eu faço, então? Vou observar as equações. Lander, 28,2. Brisek, 28. Eply, 28. As duas equações estimaram o mesmo valor. E lembra que quando a gente fez o teste de um RM indireto, que eu fiz, mostrei para você, na minha rosca bíceps, a gente viu que as equações de Brisek, que é Playa, de Brown, elas são equações bem precisas, né? Então, veja que as duas aqui bateu 28 quilos. A de O'Connor deu 26,2. A de Adams, 26,3. 28,4. 28,8. 26,4. Então, veja que elas ficaram ali na casa dos 26 a 28 quilos. No máximo, 28,8. Eu posso confirmar esses dados aqui já no menu mais à direita, observando o maior valor, o menor valor. Eu gosto já de observar sempre nessa ordem mesmo, né? O maior valor que apareceu foi 28,8. A equação de Câmese, enfim, em 1998. Então, de forma estimada, o máximo que ela conseguiria mover para uma repetição é 28,8 quilogramas. Tranquilo? E o mínimo, 26,2, que foi a equação de O'Connor e seus colaboradores no ano de 1989. Na média, o valor ficou 27,6, a média das equações. Então, aqui foram somadas todas as equações, dividido por 12. Temos, então, o valor médio de 27,6. A mediana, que é a organização dos dados do menor para o maior ou maior para o menor, e o ponto central dessa distribuição, 27,9. O desvio padrão foi de 0,87 e o coeficiente de variação 3,1, esperado até 3%. Mas deu esse 0,1 a mais. Tudo bem, tranquilo. Segue o jogo. Agora eu vou analisar os dados. O que eu vou interpretar como um RM estimado? Qual o valor? Bom, observando esses dados, eu, Moacir, adotaria 28 quilogramas. Por que 28? Porque o maior foi 28,8, foi quase 29. A média, seu arredondar, dá 28. E a mediana, seu arredondar, dá 28 quilos. Então, muito provavelmente, se nós tivéssemos feito um teste de 1RM com a nossa aluna, ela faria 28 quilogramas para uma repetição nos flexores de cotovelo, ou seja, no bíceps, na barra reta. Se não for 28, pode ser 27, pode ser 29. A margem de erro aí fica em 3%, que é uma coisa muito pequena. É um valor muito pequeno. Então, nós podemos assumir 28 com uma chance de acerto de 97, 98%, o que é muito bom. E aí, o que eu posso fazer, então, agora, neste momento? Eu posso classificar a força relativa da minha aluna. Por que eu posso fazer isso? Porque o teste feito na rosca direta tem classificação. Então, eu posso observar isso nas tabelas de classificação. Eu vou encontrar aqui, então, a tabela de classificação para a rosca direta e colocar na tela para você. Pronto, está aí. Está aí na tela, rosca direta, puxada pela frente, extensão de joelhos e flexão de joelhos para as mulheres. Então, aqui, como o foco é o sexo feminino, é claro que eu só vou mostrar novamente a tabela para o sexo feminino. E aí, o seguinte, qual foi o RM estimado da aluna pelas equações? Deu 28 quilos. Nós adotamos como 28 quilos. Então, basta fazer o quê? Basta a gente pegar 28 e dividir por 68,3, que foi a massa corporal aferida naquele dia da avaliação. Então, 28 dividido por 68,3, nós temos uma razão de 0,409. Dá para arredondar para 0,41. Aí você está se perguntando, mas, Moa, não é 21 quilos? Não, 21 quilos foi o peso que ela fez 10 repetições. Ela fez 10 repetições com 21. Ela não fez uma repetição com 21. De forma estimada, é mais que 21. Lembra do princípio da interdependência volume e intensidade. Se as repetições sobem, o peso cai e o contrário é verdadeiro. Se as repetições caem, o peso sobe. Portanto, o peso que ela faz 10 repetições é menor do que para uma repetição. Porque se a repetição vai diminuindo, ou seja, chegando próximo de 1, o peso vai aumentando. Ou seja, o volume e a intensidade é como se fosse uma gangorra. São inversamente proporcionais. O volume, que são as repetições, e a intensidade, que é o peso feito em um exercício. Então, eu preciso fazer a divisão de 28, que foi o estimado pela massa corporal da aluna, que, naquele dia, era de 68,3. E aí, eu consigo encontrar o índice de força relativa para a rosca direta, que deu 0,41. Então, qual que é a interpretação? A nossa aluna consegue mover 0,41 kg para cada kg da sua massa corporal. Ou, se você preferir, 410 g para cada kg da sua massa corporal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou observar aqui a tabela de classificação e encontrar esse 0,41. Onde que está esse 0,41? Primeiro, eu preciso ver qual é o exercício. Rosca direta. Está aqui onde está o laser. 0,41, ele está aqui entre 0,38 e 0,42. Portanto, a nossa aluna tem uma classificação de bom. A força relativa para os flexores do cotovelo na rosca direta é considerado como bom. Então, olha que interessante. Nós utilizamos o próprio teste de índice de fadiga, pegamos a primeira série e já calculamos um RM indireto. Só que isso só vai funcionar se na primeira série o aluno fizer até 12 repetições. Se o aluno passar de 12 repetições, a literatura não sugere você utilizar as equações de estimativa. Você observou o Gustavo fazendo o índice de fadiga no agachamento. Ele fez bem mais do que 12 repetições na primeira série. Então, fica totalmente inviável estimar um RM dele do agachamento a partir da primeira série do índice de fadiga. Aí, já não é sugerido fazer dessa forma. Portanto, já não é sugerido você fazer dessa forma se, por acaso, o seu aluno passar de 12 repetições. Tá bom? Então, aqui eu vou voltar para o Excel para a gente encerrar a nossa aula. Veja que essa planilha realmente é muito útil porque eu posso utilizá-la tanto a partir de dados adivindo o teste de fadiga ou eu posso simplesmente usá-la exclusivamente para avaliar um RM. Então, isso é uma forma, é uma estratégia de a gente potencializar os dados de uma avaliação. Então, ao invés de eu fazer um teste de um RM indireto para avaliar a força relativa dos flexores de cotovelo na rosca direta, eu já uso a primeira série. Só que isso vem da experiência do profissional. Isso vem da experiência do avaliador. Eu imaginei que ela não ia fazer mais do que 10, 12 repetições para um terço do seu peso corporal. Se eu utilizasse 25% do peso corporal dela, que é o mínimo que a literatura sugere para o índice de fadiga, provavelmente ela faria mais de 10 repetições, faria 12, 13 repetições. Aí, eu já não usaria esse dado para identificar o índice de força relativa. Não ia usar porque, senão, as equações ficam muito distantes uma da outra e aí acaba prejudicando a interpretação, subestimando ou superestimando o valor de um RM da minha aluna. Portanto, como você pode observar, dá sim para a gente organizar estratégias bem interessantes para potencializar os dados de uma avaliação e, com isso, a gente consegue até ganhar tempo. E, claro, mostrar mais dados para o nosso aluno, ter mais dados para a gente poder fazer as nossas prescrições e isso gerar resultados para o nosso aluno. Beleza? Espero que você tenha gostado desses dados aí, dessa estratégia. É bem interessante. Dá de fazer. Se, por acaso, a primeira série for até 10, 12 repetições, você consegue utilizar a estimativa de um RM por meio das equações da literatura para encontrar o peso máximo, claro, de forma estimada. E se for em exercícios como supino reto, leg press, rosca direta, cadeira extensora, mesa flexora e também o puxador, você pode fazer isso, classificar o aluno. E, claro, no planejamento, na periodização, você vai acompanhando, reavaliando para ver se o aluno está conseguindo manter os níveis de força, melhorando e assim por diante. E aí, claro, você vai organizar as suas estratégias de treinamento e as suas reavaliações. Beleza? Bom, cerramos então essa aula. Espero que você tenha gostado e pego esse ensinamento e colocar aí na sua prática profissional. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço e até a próxima. Tchau!